Fala galera! De pombos a pítons e até tigres brancos, hoje mostraremos como os filhotes de diferentes animais vão mudando e ficando irreconhecíveis. Vamos lá! Se não fosse pelo formato das orelhas, esse cara poderia ser confundido com um urso. Se não fosse pelo formato das orelhas, esse cara poderia ser confundido com um urso. Se não fosse pelo formato das orelhas, esse cara poderia ser confundido com um urso. Uma notícia depois da qual nossa vida não será a mesma. Os cães não são descendentes diretos dos lobos. No entanto, do cruzamento dessas duas espécies, nascem e crescem essas fofuras aqui. A única coisa que queremos dizer pra um polvo bebê é, por que você é tão pequeno? A propósito, esses animais não têm pressa nenhuma de crescer. Não é raro que os polvos atinjam a maturidade sexual aos 4 ou 5 anos de idade. Eles vivem só uns 6 anos. Os crocodilos também começam pequenos. Imagine só, eles têm até um umbigo. Mas é melhor não tentar ver o umbigo desse cara aqui. Você sabia que a pantera negra não é uma espécie separada, mas apenas uma coloração especial de alguns felinos? Olhe pro desenho na pele deste bebê. Esses felinos selvagens não são como a maioria dos seus parentes. E mais uma coisa, eles gostam muito de água. E pelo visto, gostam de brincar mesmo na idade adulta. E pelo visto, gostam de brincar mesmo. Um time-lapse que definitivamente melhorará seu humor. Se não ajudar, prescrevemos mais algumas imagens com pandas fofos. E alguns coelhinhos fofos para finalizar. Você sabe por que os filhotes de coruja sempre dormem de bruços? Na infância, ainda é muito difícil para ele sustentar a cabeça pesada. Mas na idade adulta, os músculos ficam mais fortes. E as corujas começam a dormir, como todos os trabalhadores de escritório fazem no metrô logo cedo. Não há nada mais doce do que o sabor da vingança. A impressão é que todos os filhotes de aves são meio feinhos quando nascem. Ainda bem que isso não é para sempre. Conte para nós nos comentários se no começo você também pensou que era um hipopótamo. Essa garota está aproveitando essa oportunidade enquanto ela ainda existe. O caracol só é indicado para aquelas pessoas que realmente querem um filho. Um pequenino com personalidade. Uma personalidade bem difícil. Esta tartaruga de couro bebê parece ser um pouco pesada. Mas mesmo quando adulta, ela tem alguns problemas de locomoção. Sem zoeira, os vombates têm um metabolismo muito lento. Estamos falando sério. Esses animais podem levar até duas semanas para digerir uma refeição. Lembra que confundimos um porquinho da Índia com o hipopótamo? Então, na verdade, o filhote desse bicho é 10 vezes mais fofo do que você imagina. Não dá nem para pensar que em breve ele se tornará o principal monstro da África. Não dá nem para pensar em below. E aí? Não dá nem para pensar isso. Eu acho que está центrando a sua mesa. Mas isso já está vendo. Não dá um para pensar que eles falam. Chega isso. Ah, ela. Ah! 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 Em apenas alguns meses, essa adorável criatura se transforma em... Uma verdadeira máquina de devorar alimentos? Isso não é exagero. Um Rottweiler adulto consome quase um quilo de carne por dia, sem contar as montanhas de ração e legumes. O pitbull não tem um apetite tão monstruoso. Mas também vira um bicho enorme, que você preferirá evitar. O tema dos pitbulls ainda não acabou. É hora de ver como uma coisinha indefesa se transforma em um guerreiro gorducho. Já os dálmatas são outra história. Eles parecem completamente inofensivos em qualquer idade. Na internet, algumas pessoas acham que os pombos já nascem adultos, pois ninguém nunca viu seus filhotes. Bem, encontramos essas imagens exclusivas pra você. Não precisa agradecer. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Sim, é assim que é uma piton antes de se transformar em um predador gigante capaz de engolir uma vaca inteira. Adivinha quem está dentro de um predador gigante? Dentro dessa caixa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mais importante é não explodir de tanta fofura. Os dogs alemães não são só os cães mais altos do mundo. Pelo visto, eles são os filhotes mais fofos também. Os terras novas são realmente fofinhos. Não é nenhuma surpresa que na idade adulta eles continuem fofos, só que sua fofura fica muito maior. Quero apostar um like que você não consegue adivinhar em quem esse carinha se transformará? Vamos lá, o botão de joinha já está esperando por você. com fome e depois de se alimentar bem. Tem certeza de que é a mesma espécie? Tem certeza de que você já viu em uma espécie de espécie? Teste de idade Qual é a primeira coisa que vem à cabeça Quando você vê essas imagens? As mamães elefantes sofrem Além de carregarem os filhotes por um ano e meio Eles ainda ficam sob seus cuidados por até 12 anos Mas também, pra que se apressar? Um dia um cara salvou este filhote da morte certa Agora ele tem um melhor amigo, bem diferente Este guaxinim se comporta como seu gato Um rinoceronte adulto come cerca de 60 quilos de vegetação por dia Este é o peso aproximado do filhote do animal Não é à toa que eles crescem tão rapidamente Este gato já cresceu há muito tempo Mas os hábitos continuam os mesmos Esse cara tá muito feliz porque Sabe que muito em breve ele vai viver no desenho animado Rio A história é a seguinte Um cara salvou algo que parecia um mini porco Mas que acabou sendo Se todos os lagartos fossem assim Ninguém teria medo deles Mas Certeza que este filhote não é adotado? É difícil acreditar Mas não Toda a beleza do pavão floresce só na idade adulta Mas não se tornou o tempo Se inscreva no canal. A expressão facial deste cachorro não mudou ao longo do vídeo todo. As pessoas que por algum motivo sonham em ter um lindo filhote de tigre branco em casa... Simplesmente não tem ideia de que um dia ele vai virar isso aqui. E quando assistimos a este vídeo nós também mudamos um pouco. Conte-nos sobre seus animais de estimação nos comentários e não se esqueça de deixar o like antes de ir embora. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho